O que o Comitê de Seleção reconhece é o mérito dos projetos, o mérito das ideias, o mérito dos indivíduos que concorrem ao programa Fulbright. E é depois de entre este leque de candidatos e projetos recomendados que o Conselho Diretivo faz a sua escolha, afinal, obviamente. E, evidentemente, que hoje a minha condição profissional e a minha condição intelectual é definitivamente marcada, digamos, pela oportunidade que o programa me deu na altura. Tenho uma gratidão profundíssima ao facto de ter havido um grupo de pessoas que decidiu apostar em mim na altura. Neste momento eu voltei a fazer investigação e estou a trabalhar cá no Instituto Superior Técnico e ir no próprio MIT a fazer o doutoramento.